Fala galera, beleza? Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal, entendeu? E nesse vídeo, né? Mais um vídeo, né? De evolução, entendeu? De, né? De alguma pessoa, né? De alguma atriz, cantor e tal, né? Que uma pessoa assim, entendeu? Dessa vez vai ser da Miley Cyrus, né, mano? Que, né? Ela nasceu, né? Em 23 de novembro de 2012, lá nos Estados Unidos, né? E ela, né? Tipo... Em 2003, entendeu? Ela fez a participação de sua primeira série, né? Que é onde tinha apenas 11 anos de idade, entendeu? Na série Doc, né? Que foi lá de... Que era de 2001, né? Ela fez a participação em 2003, né? Como, né? Quando ela era fofinha, entendeu? Ela foi, né? Quando ela era fofinha, entendeu? Ela bem fofa, né? Ela foi... Ela era fofa sempre, né, mano? Hoje em dia, não é mais, né? Mas naquele tempo era muito fofa, né, mano? Muito bonitinha, né? Com a carinha fofa aqui que você vê que dá vontade de apertar, né, mano? Dá vontade de vadir a tela, né, mano? E olha ela pessoalmente e fala que fofo de começar apertando, mano. Ela faz a participação nessa série, entendeu? Eu não conheço a série. Eu nunca vi essa série, entendeu? Eu só... Eu pesquisei, entendeu? Alguns lugares, entendeu? E vi que essa foi a primeira participação que ela fez, né, mano? Alguma série, né? Essa do Doc. Ai, né, mano? Olha como ela é fofa, né? A próxima, né? Foi, né, quando ela foi pro Disney Channel, né? Porque ela assinou, né, um contrato com o Disney Channel, entendeu? Começou a participar de séries, de filmes, né? Muito seriados, né? Que teve lá e tal. E programas, né? E tal, né? Muitos filmes. O primeiro desses foi... É... Zack Cot, né? Gêmeos em Ação. Lá em 2006, né, mano? Quando ela, né, participou, né? Lá de um episódio, né, mano? Acho que de até outros... Não sei se foi um ou dois. Acho que foi mais do que isso, né? E ela tava nesse momento, entendeu? Pra fazer, entendeu? Sua personagem, entendeu? Que mais ia fazer sucesso, entendeu? Que ia ser mais conhecida, entendeu? Pelo público, entendeu? Que gosta dela, né? Que é Hannah Montana, entendeu? Que quando Hannah Montana, entendeu? Quando foi criado, né? Lá nesse mesmo ano, entendeu? Em 2006, né? Foi a sua personagem, entendeu? De maior sucesso, entendeu? Que as pessoas mais conhecem, né? E, inclusive, entendeu? Como eu conheci ela, entendeu? E atriz e tal, entendeu? Foi em Hannah Montana, entendeu? Na época, quando eu assistia, né? Aquela TV Plus assinatura, né? Quando eu assistia, né? A Nickelodeon, né? O próprio Dino Etiano, O Cartoon Network, tal. E várias outras coisas, entendeu? E o Dino Etiano, né? Não foi diferente, né? Eu assisti diversas séries, né? Como Jesse, né? A Susana da Wave, né? E tal, né? Sou Luna e, né? Hannah Montana. Eu assisti alguns episódios. Também, até, né? Foi também, né? Foi lançado também um filme da Hannah Montana, 2009. Só que eu nem vi, né, mano? Eu nunca assisti na minha vida. Hannah Montana, entendeu? E, mano, o Sérgio de Hannah Montana fez um sucesso gigantesco. Fez muito sucesso mesmo, mano. Entendeu? Foi, tipo assim... As pessoas, tipo, amo ela como Hannah Montana, entendeu? Ela era bem bonita. Muito fofa mesmo, cara. Foi um sucesso gigantesco. Uma febre, entendeu? A série foi de 2006 e 2011. Teve quatro temporadas. E, ao todo, foi 98 episódios, cara. Entendeu? Com episódios, tipo, até, né? Com participações especiais de alguns episódios. Tem o episódio de Halloween, de Natal. Diversos episódios. E, mano, sério, fez muito sucesso, cara. Sério, eu já assisti alguns episódios. Entendeu? Eu assisti poucos episódios, né? Mas, parece que eu gostava mais de Zé, né? Mas, Hannah Montana é muito bom. Não, isso foi o que eu não gostava. Eu gostava demais. Era muito bom, cara. Sério. Eu nunca vi Hannah Montana na vida, né? Porque ela teve até alguns brinquedos que foram criados também, né? Da época, né, mano? Né? E, sério. Nossa, velho. Foi muito bom. Foi muito bom, mano. Sério. Até 11 anos, ela tá lá vendo um episódio assim. Eu falava, caraca, velho. Ainda bem que tem dublagem. Porque, sério, né? Hannah Montana fez muito sucesso mesmo. Entendeu? Uma lição, né? Tava no seu auge, entendeu? Da sua carreira, entendeu? Que ela não pôde imaginar, entendeu? Que podia chegar nesse auge, entendeu? Tava num sucesso imenso, cara. Que, meu Deus do céu. Sério. Ela ficou... Porque, sério, ficou esses anos... Entre esses anos todos, velho. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Seis anos, velho. Caraca, velho. De sério. Meu Deus do céu. Porque ela tem mais episódios, entendeu? Mais do que 100, né, mano? Mas, tudo bem, entendeu? Porque ela fez... Ainda desses anos, né? Outras coisas. Entendeu? Como... Como participou, entendeu? Do... Do Jinetiano Games em 2007, né? Onde ela foi convidada, entendeu? Esse negócio que eu nunca vi na minha vida, mano. Mas ela participou, entendeu? Onde sempre tinha em diversos anos, entendeu? Com o Jinetiano, né? Fazendo esses games, né, mano? Eu já vi alguns outros, entendeu? De outras emissoras, né? Mas... Mas... Mas teve esse do Jinetiano Games em 2007. E a Maricela se participou. Olha como ela é bem feliz, né? Bem fofa. Olha o rostinho dela, né? E também tem aqui, ó... Os Feiticeiros a bordo com Hannah Montana. Que é uma série de 2009. Né? Que é parecido também, né? Com os Feiticeiros de... Varveli... Varveli Xão... Um negócio desse, tá? Eu quero outra série também. Ele é bem famoso, né, mano? Que parece, né? Com isso, né? Que é uma série, entendeu? Tipo... É... Que parece que é o Zack Kott mesmo, entendeu? Só que é tipo... Feiticeiros, né? Junto com Hannah Montana. Essa série feita aí, entendeu? E também... Isso aí eu acho que eu já assisti alguma... Eu acho que eu já assisti uma vez na vida, né? Se eu não me lembro. Mas eu acho que eu assisti por mais alguma coisa disso. Também fez muito sucesso, né? Tanto sucesso como Hannah Montana. Né? Porque Hannah Montana é o sucesso que mais, né? É... A melhor história que teve, entendeu? Que foi que a sua carreira, né? Tava... Ficando melhor, entendeu? Uma das atrizes mais bem sucedidas, entendeu? Que ganhava muito bem, né, mano? Também fez em 2016 aqui, ó. Desde 2016 ela participou do The Voice. Porque até hoje, né? Quando tem esses The Voice, tipo, americanos, né, mano? Ela... Ela sempre, né? Vai, né? Ela participou do The Voice. Tem várias outras séries e outras coisas que ela participou. Só que coisas, tipo, bem desconhecidas. Que acho que nem toda pessoa já ouviu falar, entendeu? Então isso foi um dos mais conhecidos, entendeu? Então foram muitos programas, né, cara? De coisa de Nietzscheano ou de qualquer coisa assim, entendeu? Como é bem, tipo, bem conhecido mesmo, entendeu? Quando me fez sucesso, entendeu? Nunca vimos alguma coisa, entendeu? Que, tipo, que um pouco que... Fracassou um pouco, né? A gente nem vê, entendeu? E além disso também, entendeu? Que eu vi, entendeu? Lembra do filme do Bolt Supercão? Não sabia disso, mas ela fez... Ela dublou um personagem, entendeu? Que foi o Pônus. Um nome assim, entendeu? Que eu não me lembro bem como é o nome, mas é assim, entendeu? Que ela dublou o cara e eu não sabia, mano. E ela fez a voz, entendeu? Ou também um personagem lá, né? Que eu não me lembro o nome. E a nova onda do Imperador. Que é essas coisas na Disney e tal, né? E ela dubla, né? Né, mano? E isso aqui ela tá no The Voice, entendeu? Ela ainda serviu em 2016. Ela era fofa ainda, né, mano? E não tem, tipo... Não quis qualquer uma foto dele, entendeu? Hoje em dia é aqui porque, tipo... Porque ela começou, tipo... Ela só dá na sua carreira de cantora agora. E tem no seu sucesso, nos seus shows, né, mano? E ela tá aí agora, né? Na sua incrível carreira de cantora, entendeu? E eu peguei uma foto, entendeu? Que eu não sei, né? Qual é o ano. Eu acho que é de 2016, 2017. Porém, né? Que é essa foto aqui dela, ó, mano. Bem chique, né, mano? Ela numa foto, né? Aí, ó... É... Bem, né, tipo... Com brinca, com... Não é o olho, né? Parece que tem... Dente de contato, um cabelo bem ruído. É uma mulher, né? Bem bonita, né, mano? Não tanto como... Como hoje, né? Mas... Né? Porque é sério, mano. Parece, tipo, assim... Hoje em dia ela, né? Parece, tipo, assim, um Pablo Veitarra, ao contrário. Né? Ou... Ou parece que é meu parecido, entendeu? É um negócio meio estranho, cara. É um negócio... Sei lá, né, mano? É se fosse, tipo, uma... Eu não sei, mano. De que ser um negócio bem mais... Tipo, de que ser, sei lá... Um sucesso. Eu sei, cara. De que ser, tipo, sua mãe, tá ligado? Sua mãe, você acha que é aquela coisa lenta do mundo todo, entendeu? E fofa, né? É, tipo, uma sua mãe da vida, entendeu? E, mano, fez parte de participação de diversas coisas, entendeu? E muito sucesso mesmo, entendeu? Né? Sucesso, né? E hoje, entendeu? Se a sua mãe, entendeu? Se, tipo... A gente tá ligado, entendeu? A, né? A ser cantora, entendeu? E ela é uma cantora, compositora, entendeu? A atriz, né, mano? E ela já também já... Em um ano, entendeu? Quando me lembro, também, entendeu? Eu tô com uma revista, né? American, né? Uma revista americana, velho. Que ela é uma da época, né? Que ela é uma das atrizes, né? É... Mais bem pagas, né? Uma das atrizes mais bem pagas, né? As sucedidas, mano. E, cara, esse foi o vídeo, entendeu? Da... Outro vídeo, né? De evolução dele, mas... Rapaz, eu tô amando gravar esse vídeo de evolução, mano. É muito bom. Esse foi o vídeo, né? Da evolução da Miley Cyrus, né? Na Montana, né, mano? E, spoiler, que eu tenho gostado, né? Miley Cyrus, entendeu? E outra coisa que eu não sabe, entendeu? Que... Na verdade, acho que uma galera sabe aí, né? Né? Aos poucos, né? Que, né? Que a própria Miley Cyrus, entendeu? Tipo... Tenha tido... Falado, né, mano? Que... Que ela ter fedido na Hannah Montana, ela não gostou, entendeu? Foi um dos papéis que ela mais, tipo, odiou fazer. Porque Hannah Montana foi, tipo... Foi uma coisa horrível na vida dela, né? E eu não sei por que isso, cara. Não sei. É igual a gente marcar de fã da cena, né, mano? A mesma coisa. Mas, ó... E sério, pra ela, tipo assim, foi muito ruim fazer. Ela não gostou. Ele foi um papel que ela não gostou. É só... Mano, eu sempre vejo, né? É só uma atriz fazer uma personagem de sucesso gigantesco. Enorme. Imenso. Que... Que o ator... O próprio ator que tá fazendo o personagem ali não gosta. Mano, é... É igual o vídeo que eu fiz aí, né? Atores que odia esses personagens. Mano... Como eu coloquei a máscara? Mas é só isso com a Hannah Montana. Eu acho que não. Eu acho que eu coloquei não. Droga, velho. Mas tudo bem. Então eu falei aqui nesse vídeo aqui da evolução da Marca, né? Inclusive, né? Ela já fez até um vídeo, né? Tá uma gravação, né? Naqueles anos lá de 2000, né, mano? Entre, tipo... Acho que 2009, 2010, né? Onde ela tá, né? Com o cara, né? E ela, né? Aprendi, né? Tipo, a falar português e tal. Não é aprender mesmo, né? Acho que ele aprendeu, não. Não é que sabe mesmo, não. Ela fala, tipo, algumas frases. Algumas coisas em português. E ela tava com... Tão de fofa. Tão... Coisa tão fofuxa. Que dá vontade de apertar mesmo. Bochecha mesmo, né, mano? Tipo, foda-se, né? Se tá adulta, né, mano? Vamos apertar. Olha aquela cor... Olha aquela cor de fofinha, né, mano? É isso, cara. É isso. E hoje, né? Que pena que nem assim, né, mano? Hoje é tudo bem. Esse sucesso, essa coisa toda. Que pena, né? É muito triste. É muito triste, cara. Sério. Mas ela é muito linda, entendeu? Tem que ser sucesso todo, entendeu? Tipo, se algum fã, né? A gente vai assistir, né? Se algum fã dela, entendeu? Um abraço pra você, entendeu? Ela é muito boa mesmo. Entendeu? Parabéns. Né? Por ela, entendeu? Por esse sucesso dela, entendeu? Entendeu? Valeu a pena. Né, mano? Não importa se é fia, se é bonita, entendeu? Espero que alguém não venha me xingar, entendeu? Mas mesmo assim, entendeu? Não é por causa disso que ela é, mano. Mas, esse foi o vídeo que eu devolvo na minha história, né? Espero que eu goste, tá? Entendeu? Não deu nem todo trabalho, né? Nem teu contexto tá aqui, mano. Nem... Hoje nem teve o texto, nem teve texto hoje. Hoje foi um previso mesmo e deu. Então, então, foi esse o vídeo. Até o próximo vídeo que eu saí. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.